Se você trabalha com Python e usa muito Jupyter Notebook, esse vídeo aqui é para você. Eu tenho aqui uma função que calcula o imposto em cima de uma compra com um valor padrão de 20%. E aqui eu tenho uma lista com 20 compras. Repara o que vai acontecer quando eu rodar essa célula. Tem um %%timed aqui. O que é isso? Isso é uma função mágica do Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook tem várias funções mágicas que você pode chamar assim com %%%. O que essa daqui está fazendo? Ela está calculando o tempo que essa célula vai demorar para ser executada com esse loopfor aqui. Nesse loopfor, eu estou passando por cada compra nessa lista e calculando o imposto. Então, repara que ele me deu aqui uma estimativa. Ele está dizendo que esse loopfor demora cerca de 1,88 microsegundos, com uma certa margem de erro aqui. Então, se você quer saber quanto tempo demora uma determinada função do seu código, basta você chamar essa função mágica aqui no início. E aí E aí